Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Um salve pra minha família, muito obrigado por tudo Independente das tretas, amor acima de tudo Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz Não sei se eu fui um bom filho